Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Câmara Municipal, onde o IBGE realizou a última reunião de acompanhamento do Censo 2022, que foi finalizado aqui na nossa região. O Guilherme vai dar informações pra gente a respeito do trabalho que foi realizado aqui em Paraguaçu Paulista e também nas cidades da região, pra chegar aí ao resultado final desse Censo 2022. Seja muito bem-vindo, Guilherme, à TV Paraguaçu. Bom dia, agradeço pela oportunidade. O encerramento do Censo está acontecendo agora no mês de dezembro na nossa região, então a gente conseguiu cobrir todos os domicílios, não ficou nenhum domicílio de fora. E aqui na nossa região a gente teve, o andamento da coleta foi dentro do previsto e a gente conseguiu cobrir a maior parte dos domicílios. E agora a coleta vai ter alguns ajustes ali pontuais, que ficaram os domicílios de fora, que às vezes a pessoa não quis responder, mas a gente vai tentar reverter esses casos. Lembrando que o IBGE aqui na região ele faz os municípios de Paraguaçu Paulista, Borá, Luta, Essas, Cabraçane e Assis, é isso? Quais são os municípios que o IBGE abrange aqui na nossa região, na área de vocês? Então, a nossa região ela atua, a agência fica sediada em Assis e nós cobrimos os municípios de Platina, Borá, Lutécia, Paraguaçu, Maracai, Tarumã, Pedrinhas Paulista, Cruzália, Florinha, Cândido Mota e também Palmital. O Guilherme, o censo nesse ano ele teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Por conta de vários fatores que ocorreram, o censo era para ter sido realizado ano passado, foi adiado, é isso? Então, foi um censo atípico, né? Uma coleta de pesquisas, uma coleta de informações atípica aí do comum. Sim, esse foi o censo mais, com maior adversidade que o IBGE já fez. Ele estava previsto para ser realizado em 2020, mas devido à pandemia do Covid-19, ele foi adiado para 2021 e com a falta dos recursos orçamentários acabou sendo realizado agora em 2022. Certo. Então, a gente enfrentou várias dificuldades ao longo desse ano, porque além da falta do orçamento, que ele ficou restrito, a gente também teve a realização da Copa do Mundo, que também para nós foi uma dificuldade a mais, porque algumas pessoas, porque estavam assistindo aos jogos, não queriam responder naquele momento. E também, por causa das eleições, muita gente acaba confundindo com o Instituto de Pesquisa, o que não tem nada a ver com a missão do IBGE, então isso também acabou dificultando um pouco a realização dos trabalhos. Mas aqui, no geral, a gente conseguiu desempenhar uma boa coleta. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que vai nos assistir a respeito da função dessa coleta de dados aí. Para que serve o censo do IBGE? O censo demográfico, ele é um retrato do nosso país. Então, quando você atende o IBGE e responde o recenseador, você contribui para as políticas públicas que serão tomadas no município. Porque os nossos dados, eles são repassados posteriormente para as prefeituras, para que o poder público possa identificar quais são os problemas que o município está enfrentando. E não só o poder público, mas também as instituições privadas. para quando forem fazer algum investimento, onde está faltando escola, hospital, entre outros. Para conhecer o município mesmo, né? Exatamente. O Guilherme, existe um prazo, uma data já estipulada aí para o IBGE divulgar esses números que foram coletados? Então, Denise, devido a todas essas dificuldades que o IBGE está enfrentando, a coleta, o prazo original era 31 de outubro e acabou sendo depois adiado para dezembro. Mas como a coleta nas outras regiões, ela também não está andando bem, acabou sendo adiado novamente o prazo para janeiro. Então, apenas no ano que vem serão divulgados os dados oficialmente pelo Instituto. É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente aguarda os números para saber como é que ficou o Paraguaçu Paulista aí nesses últimos anos, né? Obrigado. Eu aqui agradeço pela participação.